Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Aqui pela TV Serra Fagopilha, a gente vai promover o giro noticioso. A informação, os fatos, os acontecimentos em Fagopilha e também o que de mais relevante movimenta o Estado e o país, você fica sabendo a partir de agora. E na edição de hoje, será destaque. Prefeitura Municipal de Fagopilha assina termo de cooperação para asfaltamento de trecho de estrada na comunidade da linha Alencastro, no interior. Serão 750 metros de asfaltamento na FR-68 na linha Alencastro. E ainda, Comissão Comunitária da Festa da Uva divulga balanço da festa de 2024 e mostra superávit de R$ 1,5 milhão. Estas e outras notícias, você acompanha aí em detalhes a partir de agora, aqui no nosso Boletim de Notícias. E a gente começa ampliando esta informação. Prefeitura de Fagopilha assina termo de cooperação para asfaltamento de estrada na linha Alencastro. A Associação dos Moradores da linha Alencastro e a Prefeitura Municipal de Fagopilha assinaram durante esta terça-feira, 11 de junho, um termo de cooperação para asfaltar 750 metros da FR-68 na comunidade da linha Alencastro. No passado, um trecho desta estrada já havia sido pavimentado e recebido cerca de 300 metros de asfalto. E agora, com os mais de 750 metros, a via logo, em breve, vai ter mais de 1 quilômetro de sua extensão já asfaltada. Participaram do ato o prefeito municipal de Fagopilha, Fabiano Feltrin, o presidente da Associação dos Moradores da linha Alencastro e Lerson André Colombo e também moradores da localidade. Conforme o acordo que foi assinado entre as duas partes, compete, cabe à Associação dos Moradores da linha Alencastro fornecer toda a brita graduada para a realização do asfalto. E ao Poder Público Municipal, compete, então, a execução da obra, incluindo a drenagem, a terraplenagem e também fornecer todos os materiais que forem necessários para realizar a camada asfáltica na estrada da linha Alencastro. Então, a estrada que vai receber a FR 68, 750 metros de asfaltamento. Outra informação que a gente amplia, capina elétrica da Ecofar inicia trabalhos no bairro São Luís. Ao longo desta semana, o novo sistema de limpeza chamado de capina elétrica aqui em Farroupilha vai estar passando pelo bairro São Luís. O equipamento foi recentemente apresentado à comunidade na semana passada como mais uma forma também do Poder Público de promover a limpeza, cortar, matar o capim, a vegetação que nasce, sobretudo, nas ruas que são calçadas aqui no nosso município. A Ecofar também está trabalhando com o roteiro de coleta de entulhos. Até esta quinta-feira, dia 13 de junho, a coleta, então, vai atingir diversos bairros da cidade. O São Roque, o Cruzeiro, o Santa Catarina, o Medianeira, o Centenário e também o bairro Ipanema. São chamados bairros do lado de lá, do asfalto da 453, então, sendo contemplados com a ação de recolhimento de entulhos da Ecofar aqui em Farroupilha. Mais uma informação que a gente amplia, Festa da Uva divulga resultados e anuncia lucro de R$ 1,5 milhão com a Festa de 2024. A Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva apresentou, durante a manhã da terça-feira, em entrevista coletiva à imprensa, os resultados da festa que ocorreu entre fevereiro e março deste ano. A apresentação aconteceu no Centro Municipal de Eventos, na cidade de Caxias do Sul. A Festa da Uva, de 2024, teve um público total de 460.177 visitantes, registrando um aumento de mais de 30% no público, se comparado com o público que visitou a Festa da Uva no ano de 2022. O balanço financeiro da Festa da Uva também foi muito positivo. Sobraram, ou sobrou, R$ 1,5 milhão de reais. Foram pagas todas as despesas da festa e ainda sobraram, sobrou então R$ 1,5 milhão de reais. A Comissão Comunitária da Festa da Uva estima que a festa injetou cerca de R$ 250 milhões de reais na economia de Caxias do Sul e ainda gerou 10 mil empregos de forma direta e indireta. Então, bons números apresentados pela Comissão Comunitária da Festa da Uva. Outro detalhe que chamou muito a atenção também, a distribuição de 150 toneladas da fruta de uva ocorreu então para os visitantes no Parque da Festa da Uva e também no Corso Alegórico na cidade de Caxias do Sul. O importante é que a Festa da Uva atingiu quase meio milhão de visitantes e sobrou mais de R$ 1,5 milhão de reais de resultado financeiro. Agora vamos a um giro com notícias também pelo nosso estado e pelo Brasil. Governo Federal anuncia a anulação do leilão para a compra de arroz, mas Conab estuda, avalia, novo remate. Olha, até o secretário executivo acabou sendo exonerado. A anulação se deu porque as empresas interessadas não teriam capacidade de suportar a compra do alimento. Outra informação, mercado público de Porto Alegre reabrirá parcialmente na próxima sexta-feira, pois é com as chuvas de maio o mercado público ficou completamente inundado. Ainda, Rio Grande do Sul tem 187 mil famílias aprovadas no auxílio reconstrução. Também, Balsa, que faz a ligação entre Nova Pádua e Nova Roma do Sul na Serra Gaúcha, volta a funcionar depois de 42 dias parada. Mais uma informação. Polícia Federal do Brasil investiga nova joia que teria sido negociada por Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Vai começar tudo de novo. Sim, as joias do Bolsonaro. E ainda, Brasil será o primeiro país do mundo a ter o modo ladrão em celulares da Android. Ou seja, o Brasil é o primeiro país do mundo que vai ter o modo ladrão em celulares da Android. Estas são as informações de momento. Então, no Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando bem informado. E por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti. E por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti. E por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti.